Salve, salve, rapaziada! Jogando videogame normalmente como pessoas comuns 37. E se eu tiver errado, os inscritos que lutem, filho! Como é que vocês estão? Finalmente chegamos aí ao final de mais um mês, né? E eu vou mostrar pra vocês a coleção, né? Nesse quadro eu faço um resumão de como foi o nosso mês, né? Diariamente, mensalmente. Então a gente vai falar aqui sobre os novos índices do canal, os vídeos que a gente gravou, o desempenho do canal. Quantos inscritos a gente ganhou, os inscritos novos e as alegrias que a gente conseguiu viver no mês de março de 2022. A coleção tá aí, né? Mas ela tá abatida, pai. Olha só lá no cantinho, ó. Vou dar um zoom, ó. Tá vendo? Bora lá, vamos conhecer aqui os novos índices da coleção. Então, confesso pra vocês aqui que esse mês foi um mês puxado, né? Mas vamos lá. Aqui tá o... deixa eu até colocar pra fora. Esses dois controles aqui eu já tenho, né? Só que eu peguei aqui lá na Feira do Rolo, né? O vídeo não saiu ainda, mas vai sair, né? Eu peguei mais dois controles aqui, ó. Será que funcionou? Comprei no estado de nervo, borracha. Olha que legal. E aí, comprei esses dois itens aqui. Correcionador, você tem quatro do mesmo? Não. Esse aqui é colorido, os botãozinhos, seis botões. Esses três são iguais. Só que o que muda? Muda que a caixa, ela tem alguns detalhes diferenciados. Esses dois é igual, só que essa caixa é em formato de controle e essa é quadrada. Beleza. E essa por essa, ela tem uma etiqueta. Qual que tem a etiqueta? Aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui tem um negócio de selo da Inmetro, tal, bonitinho. E essa outra aqui já não tem, ó. Só por causa disso que eu comprei, ó. É muita loucura. Tem aqui os controles novos que chegaram, o GN6. Esse aqui também é legal, mano. Esses controles aqui. Aí você fala, colecionador, esse controle aqui, ó. Não é igual esse? Eu falo, é. Só muda uns detalhezinhos mínimos dos mínimos dos mínimos detalhes. Mas aí, como a gente coleciona essa loucura, essa variação, né? Olha que legal aqui, ó. Do karaokê, do Mega Drive, né? Como a gente coleciona essas variações... Deixa eu segurar a câmera bonitinha, que essa câmera não pode cair, não, pai. Isso é cara. Estão gostando da qualidade de imagem? Olha aí, ó. Então, foram os novos intas que eu peguei esse mês do canal, né? Só que tem mais. Tem mais, borracha. Olha que legal. Eu queria mandar um salve pro Bob Max. Salve, Bob. Deus abençoe, meu querido, aí. E o Fábio Mega Top. Salve, Fábio. Ele que fez esse cavalo pra nós, ó. Olha que legal. Lembra da caixa da caixa que eu tinha falado pra vocês? Que quando você compra um Mega Drive antigamente, ele vinha nessa caixa. Que é a caixa que ia direto por fornecedor, né? Aí a loja jogava essa caixa fora, que essa caixa tem muito mais valor. E aí vinha a caixa do videogame. Todos os Mega Drives vêm dentro da caixa da caixa. E aí o Bob Max, ele me deu uma caixa semi-lacrada. Esse aqui é um plastiquinho de época, né? Que tá com os manuals, os panfletos, tudinho aí dentro, mano. Obrigadão, Bob. Deus abençoe aí, ó. E aos pouquinhos eu tô completando, pai. Cê é maluco, mano. E... Ah, o Fábio Mega Top, ele me deu um meguinha, mano. Cadê? Acho que foi esse meguinha aqui, ó. Você acredita que eu não tive tempo de testar ainda? Fábio, ó. Eu vou testar esse aqui ainda. Não tive tempo. Ele me deu um meguinha. Que a entrada dele é diferenciada. Fizeram um molde aqui, ó. Ficou legal, hein? Show de bola. Tem esse aqui do Magnilson aqui. Acho que eu não mostrei normalmente, 36, né? Mas em todo caso eu já mostro. Eu vou fazer review dele nesse mês aqui que vai entrar agora. Do Mega Drive 3 da Tecto. A gente vai fazer vários testes aqui. Vários não, né? Não aceita cartucho, então não dá pra testar muita coisa, né? E aqui tá a minha coleção de Mega. Aqui é um Mega Drive de cada modelo. Um de... Pode ver que tem uns que tem entrada aqui. Outros não tem. E outros tem... Mas é... Funciona, mas tem que arrumar. E por aí vai. Não tem nada a ver. Antes que o pessoal pergunta pra mim. Porque o pessoal gosta de chamar. Eu não fiz pra perguntar se eu tô vendendo. Né? Então... Ah, o que mais? Eu tinha mais alguma coisa pra... Ah, lembra daquela bagunça? Que eu falei que eu ia arrumar mês passado? Então. Não deu tempo, borracha. Cê é maluco. O Legend está aqui, ó. Cê é maluco, velho. E o pessoal... Eu vi que um mês passou. Eu gravei vários lives. Gravei vários vídeos sobre o Legend score da Tectoy. Eu vi que a galera meio que mudou um pouco de ideia, né? O pessoal falou que era ruim. Mas viu mostrando nas lives. Viu vários jogos de vários sistemas. Funcionou. Funcionando, né? Aí a ideia mudou, né? Ah, o controle já... O videogame já não é tão mais ruim, não. Rui dá o preço, né? Ajuda nós aí, Tectoy. Dá uma baixadinha no preço aí que a galera vai comprar. Né? O da hora que saiu vários... Como é que se diz? Mano, tô tremendo. Saiu vários... Vários jogos, né? Vários packs aí. Inclusive eu deixei na descrição do vídeo. Pra quem quiser baixar os packs do Legend score. Tem live todo final de semana com ele. Né? E... Vamos lá embaixo lá que eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Eu vou até levar esse meguinho aqui. Do Fábio Megatop. Porque aí nesse meguinho... Opa! Esse aqui é meguinho de qualidade, né pai? Vocês esperam apagar a luz? Pera aí que eu tenho que apagar a luz. É que eu normalmente, como pessoas comuns... A gente não... Deixa eu ver se dá um foco aqui. A gente não... Não faz edição. Mas é... É bem legal. Né? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quer ver? Ó. Os novos itens que chegaram aqui, ó. Dá um liga. Né? Aí você fala... Olha, assinador. Que intens são esses? Isso aqui dá uma Mega Key. Né? Eu mostrei no meu último vídeo de Feira do Rolo. Só que não é todo mundo que acompanha. Uma Magic Key 3. Mega Key 2. Magic Key 3. Um CD Plus. Esse aqui é um CD que ele destrava. Sega CD. Mega CD. Né? Tipo um cartucho BIOS do Mega Drive. Existe isso, mano. Aqui tá um SCART aqui, né? Só que esse aqui não é o que eu quero. Esse aqui é o que multiplica o sinal. Eu quero um que... Que aceita vários sinais. Né? Mas... O que mais? Acho que eu tinha mais uma coisinha. Um moambinho aqui, mano. Eu não vou conseguir... É... Falar tudo que eu queria, né? Mas tudo bem. Eu acho que eu vou esquecer algum muito ou outro. Ah! Nosso resumão aqui, ó. Galera que sabe que eu pulo corda... Né? Olha aí, ó. Resumão do mês do canal. A gente começou o canal o mês de março de 2022 com isso aqui, ó. 27.372 inscritos. 18.000 pulos de corda. E aí vai, pai. E aí vai. E nós vamos. E nós vamos. Ah! Esses L aqui é de live. Não dá nada. E aí... Ah! Esses tracinhos aqui é os dias que eu não gravei vídeo aqui, ó. É, burra! Saíram 24 vídeos esse mês aqui do canal do colecionador contando com esse. Um é 24, um é 25. E eu finalizei o mês com 32.000 pulos de corda, mano. Você é maluco. Essa contagem ainda volta... Aqui nós estamos em 28.554. Eu não atualizei ainda, né? Ainda falta mais um resumão. Os pulos de corda aqui, nossa disciplina pra gente... É... Como é que fala? Pra gente, né? Produzir, né? Os vídeos do canal. Então tudo tem que ter uma disciplina, né? Se não... Eu vou colocar aqui... E aqui acho que vai ser legal. Deixa eu ver aqui, ó. A nossa coleção não mudou. Ah! Tem mais um item. Eu vou deixar um item especial pro final. Eu vou deixar um item... Deixa eu ver... Isso aí tá peste. Vai quebrar mesmo? Deixa eu ver aqui. Opa! Agora sim, ó. Ao vivo assim mesmo. Olha que da hora, ó. Mano, eu sei que eu já mostrei isso no vídeo, mas eu gosto de mostrar de novo, ó. Mano, ligando um Mega Drive por aplicativo. Olha que legal. As luzinhas. É, borracha. Não dá nada. Dá hora, dá hora. Colecionador, que jogo você vai jogar? Deixa eu ver se eu mudo a câmera aqui. Eu tô com esse probleminha no tripé, mano. Deixa eu ver. Vamos ver. Não sei se a câmera vai pegar. Vamos colocar aqui. Porto Start. Jogos... Não, eu vou apertar aqui, ó. Players recentes. Vamos colocar aqui, ó. Esse joguinho, mano. É um jogo que... É um jogo bem legal. É um jogo novo que lançou. Isso aqui é uma demo. Normal. Aze. Vamos colocar no Aze. Metal Dragon. Como vocês sabem, aqui no Jogando Normalmente como Pessoas Comuns 37, todos os meses a gente joga um joguinho, só uma telinha, só pra desbaratinar. E fala um pouquinho sobre o desempenho do canal. A gente teve aí 190 mil visualizações. Isso foi muito bom. Tivemos mais visualizações que o mês de fevereiro. Tivemos mais vídeos. Esse mês foi o mês que eu investi mais em live. Tivemos mais live esse mês. Foi bom, né? Só que isso se tornou muito cansativo. Todos os meus finais de semana eu passei fazendo live aqui, botando a vida em perigo junto com vocês aqui. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tava jogando videogame mesmo. Confesso pra vocês que joguei bem pouco. No desafio vem na vibe do colecionador. Foram... Eu salvei 23 jogos. Mano, o Bomberman Online do Switch, que é de graça. Você não precisa pagar pra jogar online. Mano, que maravilha, velho. Pensa num Bomberman louco, velho. Você é maluco, velho. O Bomber... Eita! Atropelaram, meu. Esse Bomberman aí, mano, eu achei ele muito louco. E eu salvei ele 31 vezes o modo online. Olha aqui. Como que você vê que o negócio é coisa feia, mano. Eu tô adorando esse Bomberman, mano. Inclusive, se alguém aí tem sala aí de Bomberman, convida eu, pai. Eu não faço nem ideia como é que vai pra convidar, mas depois você chama eu no Facebook lá e chama eu pra jogar online. Que Bomberman nós manja, pai. Pô, salvei 31 vezes, né, mano? É pra botar a vida em perigo. Esse joguinho aqui é um joguinho aqui, mano, bem gostoso. Gostei dele. Lembra muito o Rambo dos arcades, né? Primeira vez que eu vi ele, eu falei, caramba, mano, esse jogo aqui... Lembra o Rambo, né, da época que meu pai tinha fliperama. É... Tem toda a nostalgia, tá ligado? Fazia tempo que eu não via um jogo bom de Mega Drive, né? Geralmente os caras produzem esses jogos aí que... Falar pra você, tem cada jogo aí que é estado de nervo, mano. Mas esse aqui não, mano. Esse aqui você vê que o nível de qualidade do jogo é bom, mano. E detalhe, esse aqui é uma demo. Eita peste, arrebentaram eu. Aí, é... O que mais? Desafio vem na vibe, continua. Tem uma galera no grupo Conecionador, né, que tá... Que tá jogando, tá postando seus jogos. Eu também tô postando lá. É porque, assim, é... Ano retrasado, salvei 35 jogos. Ano... É, não. Ano passado, 35... Ah, não lembro se foi 35, 40. Alguma coisa assim. Aí... Já no ano retrasado, 2020, eu salvei 120 jogos. Esse ano eu já salvei 23. Só que é o seguinte, né? Não dá pra mim ficar jogando muito. Porque, assim, os jogos, eles são longos, né? Eles exigem tempo. Exigem tempo. Dedicação. E aí, tipo, a gente não consegue... É... É... Administrar canal, vida, jogatina, vídeo, live. Essa é mó correria, tá ligado? A gente joga o que dá. Mas o que não dá, a gente não dá, né, pai? Fazer o quê? Mas... Eu gosto mais de jogar jogos de luta, mano. Que é... Minha praia. Esse joguinho aqui, mano, eu gostei dele. Não é ruim. Gostei, ó. Ótimo. Botei minha vida em perigo aqui. Subiu aqui, ó. Chegamos no mestre. Ah, uma coisa que eu queria ressaltar. É... Pedir pra você que é novo no canal, se inscrever. Dá essa força pra gente. Deixa o like, não custa nada. Ajuda nós aí, mano. Nós estamos na correria. Olha onde tá a peste. Você pega no olho. Ó. Aí, ó. Matando. Então, é... Deixa o seu like, compartilha. Porque a gente tá na luta. Se você gosta do colecionador, gosta dos vídeos, isso me ajuda demais. Você não precisa pagar nada. Só deixar um like aí, né? Quem quiser ajudar nós com o canal, seja membro, ajuda no Pix, participa das lives, compartilha. Né? Aos pouquinhos, é... A gente tá crescendo com o canal. Esse mês foram 1.200 novos inscritos. Pra vocês novos que acabaram de entrar, sejam todos bem-vindos. Né? E... Esse quadro aqui eu falo mais, é... Sem edição, é... Mostrar quem eu sou mesmo. Né? Sem personagem, sem nada. A gente vem zoando, brincando. Né? Sobre as feiras do rolo. Né? Eu dei uma diminuída em feira do rolo, né? A gasolina aumentou. Então... Tá saindo caro, pai. É brincadeira. Né? Eu tava indo pra Guarulhos de moto. Tava gastando 35 reais. Eu falei, o quê? Aí não dá, né, pai? Aí fica puxada a brincadeira, né? Mas a gente tá investindo, né, mano? Ó, não deixou passar, ó. Que sujo. Você vê que o joguinho é bom, né, mano? Joguinho é interessante. Então, aí eu dei uma diminuída... Ó, não vai deixar eu passar, não é? Aí eu... Eu dei uma diminuída de feira do rolo. Falei, mano, quer saber? Eu vou dar uma diminuída. Eu tô com alguns vídeos aí, mas, tipo... Eu tô vendo que tá sendo muito cansativo. E tá dando pouco retorno. Eu não falo nem retorno financeiro. Eu falo de visualizações mesmo. As visualizações estão sendo até baixas. Aí eu tô tentando aí... É... Ver um... Uns quadros novos diferentes aqui pro canal. O jogo é bom, né, pai? Isso porque essa aqui é uma demo, né? Dá pra ver certinho? Dá pra ver certinho. Ó. Perceba. Passamos aí, ó. Congratulations! Obrigado por jogar a demo, né? Tá aí, Metal Dragon aí, um jogão. Pelo menos eu acredito que seja, né? Porque a demo já é interessante, né? 16 de outubro online no shopping pra você comprar aqui, ó. Tem até o site dos caras aí. E... Cara... Mês de março foi um mês maravilhoso. Foi um mês de várias conquistas. Foi um mês de jogatina. A gente foi no Anime Osasco, lá no Geek Matsumi, Matsuri. Alguma coisa assim. Foi o primeiro encontro, evento, depois de pandemia, né? Que eu fui e achei bem legal. É... O que mais? Ah, eu mudei aqui também o visual do Everdrive do colecionador. Baixei. Mano, eu atualizei meu cartão aqui com 320 GB de ROM. Tem toda a existência de Mega Drive, 32X, Sega CD, tem mais de 200 GB. Eu coloquei todo o FUN7 do Sega CD e do Mega CD, filho. Cê é doido. Lembrando que eu uso um cartão de 512 GB, né? O vídeo do mês foi o vídeo do Mega Drive de 10 mil reais. O vídeo bombou, né? Acho que foi o vídeo mais da hora desse mês. Pelo menos na minha opinião. Foi um dos vídeos que a galera mais gostou, né? Que é um vídeo polêmico, né? Teve também os retras que falaram que eu tava me achando, né? Porque mostrou o vídeo. O nome do título é o Mega Drive de 10 mil reais. Mas a gente faz o vídeo pra mostrar o vídeo. Não pra se exaltar, não pra querer se aparecer. Não, querer se aparecer, mas é youtuber. Não tem jeito. Mas, tipo, a ideia era mostrar a grandiosidade. O nível que o Mega Drive fica, tá ligado? O Mega Drive consegue ser mais caro que o Playstation de última geração. O Playstation 5. O meu Mega, ele é mais caro que o Neo Geo. Com o Neo Geo AS, filho. Cê é maluco, né? Então, eu coloquei toda a existência aqui, mano. Muito show de bola. Uma outra coisa que eu ia mostrar pra vocês também. Que eu baixei as frames. Tá vendo que aqui tá tipo o Mega Man. Acho que a câmera não vai pegar muito bem por causa da claridade. Mas aí a gente consegue mudar. Aqui, ó. Ali é um Soldier. Animaniacs. Então, tipo, dá pra mudar. Aqui estão uns negócios novos, tá ligado? E os caras estão investindo no Everdrive Pro. E sai de vira e mexe. Sai um... Tem uma aqui que trava. Aqui, ó. Comic Zone. Não, aqui. Essa aqui, ó. Um abraço pro Luciano. Salve, salve, Luciano de Guarulhos. Tamo junto aí, borracha. Cê é louco? E... Mano. Eu esqueci de falar, jogando normalmente no mês passado, que a gente teve um encontro do Grandão na mão, né? Que foi um encontro simplesmente fantástico. A gente testou também na televisão do André. A de 86 polegadas lá. Logo mais vou ter que devolver. Então vai ser uma bateria dos últimos vídeos com ela aí. E... Mano. Cê é maluco, velho. Show de bola. Né? Que que eu ia mostrar o último item, né? Que eu falei pra vocês aguardarem até o final. Né? Então... É... Mostrar um item que eu comprei, eu paguei no precinho, pai. Aquele precinho que é melhor com a Virgem. Cê sabe. E aí... Eu... Eu comprei pra revender. Eu falei, mano. Pagar barato. Vou revender. Fazer um dinheiro. E o Brasil que eu quero. Só que o negócio ficou tão bonito. Mas ficou tão bonito. Que eu falei, mano. Não vou vender mais, mano. Deixa eu mostrar pra vocês, mano. Cê é maluco. Eu falei, esse colecionador tem problema de verdade. Olha só. O Megui aqui, ó. Galera, aqui. Vou deixar tudo conectadinho, bonitinho aqui, ó. Olha que legal. 32X, Everdrive Pro. Tudo bonitinho. Os controles sem fio aqui. Mas tá meio bagunçado aqui. Mas olha só. O item... A coleção não mudou muito não, tá? É a mesma ainda do... Do mês passado. Só que eu adicionei um item só. Mano, eu tive a oportunidade de pegar aquele controle grandão do Xbox. Eu não consegui, mano. O último item que eu vou adicionar é esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. O controle Ultra Race do Nintendo 64. Mano, confesso pra vocês que a câmera não consegue mostrar o que eu tô vendo. Mano, a câmera, ela mostra que é bonito, mas ao vivo é muito mais bonito. Tá ligado? É o controle show de bola. Eu queria... Esse mês aí eu visitei o Alex Mamet. Ah, eu esqueci de falar. Mandar um salve pro Regialdo aí. Ele me emprestou uns cartuchos pra mim fazer o teste no GNTWIN. E o console GNTWIN que eu gravei vídeo, eu dei ele de presente pro Alex Mamet. Salve Mamet. Tamo junto. E obrigado, Regialdo, pelos testes, pelos cartuchos aí pra eu fazer teste, ó. Ó, o controle é mó, zico o controle, mano. O bagulho eu nunca tinha visto pessoalmente assim, tá ligado? O bagulho é delícia, pai. Cê é doido? Então, é isso, gente. Chegamos aqui, ó. Ah, porque a gente botou fogo na casa nos 28 mil inscritos na live, mano. Cê é doido, mano. E só pra ressaltar também, cadê? O meu cabelo mudou de cor, borracha. Cê é maluco. Olha que cabelo lindo é esse. O que vocês acharam da cor do meu cabelo, ó? Era pra ficar vermelho, mas ele ficou meio vinho, tá ligado? Aí toda vez que cê lava vai saindo um pouquinho da tinta. Mas, graças a Deus, mês de... Deixa eu virar a câmera bonitinho. É, tem que tomar cuidado com a câmera. Mais uma vez, o mês de março de 2022. Mais uma vez, o mesmo mês foi foda. Foi um mês abençoado em nome de Jesus. E eu queria agradecer você, inscrito recorrente. Você é membro. Você que ajudou com o Pix. Você que ajudou o canal a crescer. Você que deixou seu like. Você que compartilhou. Você que acredita no meu sonho. E nessa alegria, né? Eu tô tremendo pra caramba. Deixa eu segurar com a outra mão. É assim, ó. Ah, lembrando. Nossa perca. Cadeira Gamer quebrou. Deu PT. Ali tá só no estado de nervo na gambiarra, né? Mas, tá valendo. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Alcançamos aí os 28 mil inscritos. Rumo aos 50 mil inscritos. Obrigadão, todo mundo. Deus abençoe. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E que Deus dê saúde a todos. Uhul! Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis! Acho que eu tirei foto. Hahaha.